Eu quero pit dog! Você quer pit dog? Você quer comer o que? Batata, comida e pente... Azul! Amor! Então vamos lá, mamãe, deixa eu levar. Dá beijo, pede pix pra vovô. Pede pix pra vovô. PIX! PIX! A vovô tá aqui, amor! PIX! Aqui a vovó, aqui. PIX! PIX! Eu quero levar! Papai! Tô com você, papai! Então papai tá indo! Vamos! Vamos, baby! Vamos, vamos, vamos! Fala, vamos, baby! Vamos! 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 Agora estamos em casa, as crianças já estão lá. A gente vai terminar de assistir nosso filme, que falta tipo dez minutos. Quinze. Quinze minutos. Assistir outro filme. Esperar, vamos buscar as crianças. É isso. E amanhã a gente viaja. E eu já vou deixar separado aqui. Vou tuto solar. O kit verão de Marias, baby, ó. Vou subir lá pras Marias. Tudo. Produtor solar, após sol e live balne. Levar tudo. Ah! E é isso, galera. Agora eu irei de biço. O Josefino já capotou. Sem banho mesmo. Mas é isso. Toma amorante pra vocês. Toma com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Até amanhã cedo, se Deus quiser. Um beijo. Amo vocês. Tchau! Gente, ela tá pronta pra ir pra... Disney! Disney? Você vai me mostrar. Linda! Quem que você é da Disney? Pateta. Nossa, você era a Minnie. A Minnie e o Pateta. E o Pateta e a Margarida. Linda! Tá bem cedo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui de pé. Com blusinha, shortinho. E já passei meu body cream, que é o único que eu tô levando também. E vou passar agora o meu perfume. Slef Blum. Gente... Juro. Juro. Esse perfume, ele tá assim, perfeito. Eu passo ele, eu fico feliz. Sério.